Fala, galera! Bom dia! Hoje eu vou fazer uma resenha sobre esse livro incrível, Despreparado? Nunca! Um guia completo dos mestres para a preparação das sessões. Esse livro, ele tá disponível lá na Pensamento Coletivo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E a pegada dele é um livro pequenininho, bom material, gostoso de ler. E qual que é a pegada dele? Um vídeo curto, qual que é a pegada dele? O autor, ele se vê lá nos seus 29 anos, ele começa a ficar reflexivo sobre como ele prepara os jogos e o tempo que ele não vai ter mais. Ele começa a pensar, ele tá ficando mais velho, formado, vai começar a trabalhar, vai ter filho, casar. E aí, como é que ele vai jogar RPG? Ele vai deixar de jogar? Ele vai parar de jogar? Então ele começa a ter uma reflexão em como otimizar e organizar o seu tempo. E ele faz isso, ele vai anotando e organizando isso e ele separa isso muito bem no livro. Então ele tem, ó, a preparação é uma palavra de 10 letras. As fases da preparação, então ele organiza isso em fases. Aí ele separa uma parte que chama brainstorming. Então ele traz uma reflexão assim, como que você pode fazer o seu brainstorming? Você pode fazer isso quando você tá parado num sinal, num engarrafamento. Às vezes você tá na fila de um banco. Você pode parar, mentalizar, fazer brainstorming, fazer seleção, fazer conceitorização. Então essas partes mentais, esses exercícios mentais, ele faz, por exemplo, às vezes no banho. Ele fica ali no banho, ele retoma, faz uma revisão, né? Ele fala da revisão, por exemplo. Às vezes num banho ali, ele repara, reflete. E é uma forma que ele fez, porque ele, casado, com filho, com muito menos tempo, ele teria que reduzir o tempo de jogo. E ele tenta, o autor aqui, o autor Filvia Chione, ele tenta, nessa forma, pegar as soluções que ele encontrou, destrinchar ela e passar pra quem vai jogar RPG, pra não se apavorar. Então eu acho que ele é um guia incrível pra quem vai começar a jogar, quem nunca mestrou pode pegar isso aqui como XP, porque o que eu acho bacana é que na hora que ele pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, as fases da preparação, página 17. Na hora que ele pega as fases da preparação e ele vai destrinchando, o livro tem arte, tem umas artes. Na hora que ele vai destrinchando essas fases, ele chega num momento em que ele pede pra gente fazer uma reflexão. E aí, nesse momento, pra você fazer uma reflexão, você vai dar uma nota em algumas das suas abordagens nessa fase. Deixa eu ver se eu acho uma aqui pra mostrar. Aqui, por exemplo, você vai pegar a classificação do seu nível de habilidade. Você vai dar uma nota na frequência, na qualidade dela. E aí, conforme você for dando essa nota, você vai diagnosticando aonde você é mais fraco. Então ele não fala como você tem que fazer. Ele fala o que funcionou pra ele e traz ferramentas que nos fazem refletir sobre aonde a gente é falha, aonde é ponto fraco, em diversas fases da preparação do jogo, pra onde a gente pode melhorar, na ideia de brainstorming, na ideia de preparação, na ideia de revisão. Então, isso eu achei muito legal. Porque ele não traz uma fórmula mágica, secreta. Ele traz reflexões, exemplos e análises pra gente achar a nossa fórmula. Então, muito bacana. Como eu defendo aqui Tudo é XP, eu achei muito legal. Um livro bem ilustrado, aonde ele faz essa análise reflexiva. E aí, no final, eu achei legal, vou até ler aqui no final, olha só, ele fala a conclusão. E ele fala, quando ele começou esse projeto há 10 anos atrás, ele não tinha uma jornada na mente dele. Eu certamente nunca pensei que isso fosse me levar a escrever um livro sobre isso. 10 anos, há 10 anos, né, 10 anos atrás, eu tinha 29 anos, sentado no sofá da minha então namorada, e ela disse no futuro que eu poderia não ter tanto tempo pra trabalhar os meus jogos, nem ser capaz de jogar o tanto que eu jogava. Na minha cabeça, eu estava em pânico. E aí, esse pânico dele levou ele a montar esse guia de preparação. E depois, isso virou um livro. Então, eu achei muito legal. Ele fala aqui no final, olha só. Deixa eu só ler esse final aqui. Eu espero que, de alguma forma, isso ajude em sua preparação. Quem sabe você seja um mestre experiente e dela consiga tirar algum conselho. Então, não só pra mestres iniciantes. Ou talvez você seja um mestre novato e comece começando agora e está curioso sobre como conseguir preparar as suas sessões. Esse livro ajuda a criar o seu próprio sistema. Então, ele ajuda a criar do seu próprio jeito. Então, ele falou, a minha jornada pessoal ainda está em andamento. Se muito, esse livro foi um ponto de descanso, uma forma de refletir nas coisas que eu aprendi ao longo dos anos e para ver como tudo isso funcionava. Aí, ele vai lá embaixo e fala, o que eu sei é que ao administrar o meu tempo usando as minhas energias criativas, sabiamente e aprimorando as minhas habilidades, eu seria capaz de continuar jogando. E você também pode. Então, isso é muito legal. A ideia dele é essa. Se você pensar, eu estou ficando mais velho, eu estou com um filho, não dá tempo mais. Dá tempo sim. Vamos jogar RPG. E aí, esse guia faz isso. É uma reflexão. Porque é muito comum a gente se afogar nos tempos, no agro da vida. E esse livro aqui é um XPzinho muito gostoso para isso. E ele ajuda você a encontrar a sua própria fórmula. Eu achei muito gostoso de ler, muito bacana. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ele está disponível lá na Pensamento Coletivo. Valeu, galera! E aí, galera!